Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às dezoito horas, às dezoito horas e dezoito minutos. Hoje nós vamos fazer uma peça muito útil, muito vendável, sem viés, de uma forma super fácil. Aqui eu já cortei duas vezes, a medida de nove por treze. Vou arredondar um lado, que eu estou utilizando o raio de quatro centímetros. Essa régua é aqui da lojinha do canal da Rosa, você encontra ela aqui na lojinha. Ainda está na promoção por apenas nove reais e noventa e nove centavos. Ela tem três lados que você faz os cantos arredondados, e um lado você usa pra fazer a caixinha de leite. Nós vamos arredondar só um lado. Dessa forma. E eu vou estruturar ela, nós vamos costurar frente com frente. Pra estruturar, vou utilizar aqui o nylon aquaflado, já vou pegar um retalho dele aqui. Precisa colocar ele costurado. Então, eu já vou posicionar aqui tudo junto, pra já costurar, fechando essa parte e estruturando ao mesmo tempo. Se você quiser, você pode utilizar a manta resinada também. O mesmo feltro, a entretela, o TNT, a partir do TNT 100, você consegue utilizar ele também pra estruturar a sua peça. Aqui eu vou passar a costura só nessa parte, essa parte reta eu vou deixar aberta. Peguei também aqui dois cortes com a medida de quatorze por vinte e um. Um eu vou só dobrar ao meio e passar uma costura na parte de cima. E no outro, eu vou dobrar ao meio, aqui frente com frente, passar uma costura fechando, depois desvirar e pespontar a parte de cima. Mas eu vou te mostrar tudo na máquina. Aqui eu vou costurar. Vem costurando essa parte arredondada. Eu já vou recortar com a tesoura de picotar, pra facilitar nessa parte arredondada aqui. Corto esse excesso. Se na água copada, eu também tenho aqui na lojinha do canal. Nessa peça, você pode variar, né, estampas, utilizar todos os seus retalhos que você tem aí na sua casa, que no final fica uma peça muito bonita. Costurado dessa forma. Aqui eu já vou até passar um pesponto aqui pra firmar. Aqui eu já corto esse excesso. Aqui eu vou costurar, passar um pesponto em um dobrado. E no outro eu dobrei frente com frente. Esse daqui não está estruturado, né? Vou desvirar. Acerto. Vou passar um pesponto só na parte de cima, só na parte dobrada, por enquanto. Aqui eu peguei um tecido com a medida de quatorze por vinte e cinco, e vou posicionar aqui os meus bolsos. Vou colocar o primeiro, dessa forma, encontrando aqui na parte de baixo. E vou costurar. Costuro aqui na beiradinha, esse aqui eu não costuro com um pezinho de máquina, não. Deixo pra costurar um pezinho de máquina no final. E esse outro bolsinho que nós fizemos aqui, eu vou colocar ele acima. Aqui eu subo dois centímetros e coloco ele. E meço aqui do outro lado também, dois centímetros. Pra ficar certinho. E vou costurar. Na beiradinha. E aqui eu passo um pesponto, que é a parte que foi fechada, costurada, né? Vai ficar aqui pra baixo. Agora, eu já estou com essa parte aqui dos bolsos prontos e da aba. Dos bolsos prontos, mais a minha aba. O que que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar essa parte aqui da minha aba, aqui em cima. Eu vou posicionar ela aqui ao meio. Bem no meio. Só você marcar aqui o meio certinho. Vou dar um pequeno pique. E um pequeno pique aqui no meio também. E que se você quiser, você pode pegar uma cianinha nessa parte também, que vai ficar lindo. Costurado. Costurado. Essa é a forma mais fácil de fazer a peça que nós estamos fazendo hoje. Neste momento, eu já vou colocar a minha etiqueta, que eu vou utilizar uma etiqueta bandeirinha. Então, dobro. E vou posicionar aqui do meu lado direito. Na altura do início desse bolsinho. Se você quiser, você pode pegar a etiqueta com a logo também. Aqui eu só vou colocar essa. Vou colocar aqui frente com frente. Ah, outro detalhe que você pode fazer nessa hora. Se o fechamento você for fazer com velcro, você vai costurar aqui uma tira de velcro nessa parte. E a outra aqui na parte de trás. Você vai posicionar, levando em consideração isso daqui, olha. Que ele vai ser dobrado ao meio. Né? Aqui, olha. Que vai ser dobrado ao meio e vai ser fechado. Então, nessa parte aqui, que vai posicionar o seu velcro. Que mais ou menos seis centímetros. Aproximadamente seis centímetros. Pode cortar ele ali com seis por cinco. Né? E colocar ele aqui, ó. Desce aqui seis centímetros. E vai colocar ele aqui com cinco a seis centímetros de velcro. Retângulozinho pregado nessa posição. Vou colocar frente com frente. E alfinetar ele todo pra gente costurar. Ah, já ia me esquecendo de estruturar essa parte aqui também. Então, vou colocar ele aqui. Que é o tecido de fora. Esse aqui é o meu tecido de dentro. E alfinetar. Quando a peça é dessa forma, você pode deixar pra estruturar, né? Se tiver utilizando o nylon acoplado. Tudo no final. Que assim você passa só uma costura. Na sua peça. Que eu vou costurar, dando a volta e deixar uma abertura aqui pra desvirar. Tudo com um pezinho de máquina. E aqui eu deixo a abertura pra eu desvirar. E aqui eu deixo a abertura pra eu desvirar. Por isso que eu guardo até os pedacinhos menores. Que dá pra gente utilizar, né? Igual aqui nós utilizamos como aba. Aqui eu corto esses cantinhos na diagonal. Pra não ficar grosso na hora que eu desvirar. Aqui onde eu deixei aberto, desvira. Ah, e atualizando, já estamos com mais de 55% dos bilhetes vendidos. Do nosso sorteio máquina e acessórios. Então, se você ainda não está participando, vem participar nele. Você concorre à máquina de costura 1522RD da Janome. Concorre à kit com mini ferro de passar, mais mini tabu de passar. Kit patchwork. Kit com balancinho, matriz e botões. Esse sorteio está muito legal. Então, tem muita coisa bacana sendo sorteada neste nosso sexto sorteio. Vem participar você também. E eles são cinco chances de ganhar. Você pode levar pra casa um desses prêmios. E você comprando a partir de um bilhete, você já tem acesso a vários moldes que eu deixei disponíveis lá pra quem está participando deste sorteio. São moldes de porta-óculos, porta-moedas, chaveiros, colete, coleira peitoral pra cachorro. Tem vários moldes. Moldes de passarinho, de tecido. Só você entrar na área de bônus, lá no site, e imprimir. Aqui agora eu vou passar um pescoço dando a volta em toda a peça. E aqui nesse pescoço eu já fecho a abertura por onde nós desviramos, né? Que agora eu vou levar lá no ferro e passar. Vou dobrar aqui na linha desse primeiro bolso, né? Pra alinhar ele dessa forma, vou levar lá no balancinho e aplicar um botãozinho nessa parte. E este foi o resultado do nosso passo a passo de hoje. Uma linda carteirinha porta-absorvente, sem viés, veja só. Que peça mais linda, com os bolsinhos. Feita de uma forma super fácil, que você vai fazer várias aí no seu ateliê. Que pode colocar até dois absorventes em cada bolsinho, tá? Aqui eu vou colocar protetor diário. Só pra você ver como que ela fica aqui, dessa forma. Veja só. Que linda que fica, ó. Que gracinha. Muito fofa, não é mesmo? Pode ser utilizada de outra forma também. Se você quiser utilizar pra guardar seus cartões e documentos, também pode. Você pode utilizar pra guardar seu cartão. Um cartão em um, outro em outro. Pode colocar a identidade, porque cabe uma nota, né? Então, você pode utilizar pra isso também. Aqui no bolsinho de cima, você pode colocar moedas. Ele vai estar fechado, então, não vai cair. Veja só. Que fofurinha essa peça. Sempre me pedem sugestão de preço de venda. Você gosta também que eu passe essa sugestão? Então, minha sugestão de preço de venda é dela feita nesse formato que eu fiz aqui, né? Utilizando nylon acoplado, ele tem um valor inferior em relação à manta resinada. Aqui nós gastamos poucos materiais. Utilizei vários retalhos, né? Como você pode ver, tem várias cores aqui na nossa peça. A minha sugestão de preço de venda é entre 20 e 30 reais. Este valor é aceito aí na sua cidade? Deixe aqui nos comentários. Aí, me fale mais também se você gosta quando eu deixo dicas de sugestão de preço de venda. Muito obrigada pela companhia até aqui. Lembrando que se você precisar de algum material, entre em contato aqui por este WhatsApp, que eu terei o maior prazer em te atender. Aqui eu tenho nylon acoplado, tenho tricoline, alguns sintéticos, zíper, balancinho, mais matriz pra bater esse botãozinho. E você vem também participar do nosso sorteio máquina e acessórios. Estou te esperando. Um beijo e até a próxima aula!